Mas que... lota! Olha o bichão! Quase não cabe na lente de tão grande Ele está muito perto aqui Olha aqui! Vou ter que diminuir aqui um pouco Diminuir um pouco aqui Aê! Olha! São 300 metros desse bichão E a gente vai comer aí Não dá mais uma diminuidinha porque ele está muito grande Vai aí! Vai bichão! Muito aqui na frente Colcadeira aqui Olha o bichão Vem aqui assim Vaiingtemos 5 A da